Música Olá você que acompanha a programação da TV Assembleia por iniciativa do deputado subtenente Eliab representantes da Polícia Civil e classificados no último concurso para ingressar na instituição participaram de uma audiência pública na manhã desta segunda-feira e o tema das discussões foi a definição do calendário para a convocação dos classificados do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte diante da falta de um efetivo suficiente para a Polícia Civil no Estado De acordo com dados apresentados na audiência, hoje a carência na instituição supera os 70% e chega aos 60% para o cargo de delegado No último concurso, 2 mil candidatos foram classificados mas apenas 900 podem ser nomeados Esse número, pelo que foi exposto nas discussões, não resolve o problema na instituição mas já ajuda a diminuir a sobrecarga dos policiais que estão na ativa e deve melhorar também o atendimento à população e o trabalho investigativo De acordo com o Sindicato dos Agentes, por exemplo, o ideal é que pelo menos 600 novos policiais fossem nomeados de imediato, mas pelo que foi exposto, apenas 300 classificados devem ser convocados para os cargos de agentes, escrivães e delegados A Assembleia Legislativa do RN realizou uma audiência pública sob o comando da deputada estadual Cristiane Dantas, presidente da Frente Parlamentar da Mulher para marcar o encerramento da 20ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa A Semana Nacional foi idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015 com o objetivo de popularizar a Lei Maria da Penha O debate foi realizado em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e do Tribunal de Justiça do RN Durante o ano, o TJRN realiza três adições em datas comemorativas com o mesmo objetivo sensibilizar a sociedade quanto à importância de se combater a violência doméstica e abraçar essa causa tão importante O evento contou com a presença de representantes do Poder Judiciário e Executivo envolvidos nesse tema e representantes da sociedade civil O Brasil registrou 655 mil casos de Covid-19 em 24 horas No mesmo período, houve 311 mortes em decorrência da dor Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 419 Significa uma queda de 38% em relação a duas semanas É sempre nesse período de 14 dias que se faz o cálculo O Rio Grande do Norte se encontra na 18ª posição no número total de casos de Covid-19 Isso considerando, claro, os estados brasileiros e o Distrito Federal Em 24 horas, o estado do Rio Grande do Norte registrou três mortes e tem hoje 18% dos leitos críticos da rede pública de saúde ocupados Os leitos clínicos, aqueles que não são de UTI ocupados por Covid-19, correspondem a 8% Dividindo por regiões, é a região metropolitana que tem a maior média de ocupação das UTIs Hoje com 25,7% Os números que são baixos continuam em queda Mas a gente reforça sempre, a pandemia não acabou Continue se cuidando, tome sua vacina A vacinação antirrábica para cães e gatos que tenham a partir dos três meses de idade segue até esta quinta-feira na modalidade casa-a-casa Estas semanas, os profissionais do Centro de Zoonoses órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde estarão circulando pelos bairros Nova Descoberta, Felipe Camarão, Petrópolis e Tirol Esses profissionais deverão se apresentar devidamente fardados imunidos de equipamentos de proteção como luvas, máscaras, álcool e aventais para evitar a propagação da Covid-19 e das demais síndromes gripais A população deve levar o animal até o portão da residência para que seja, de fato, realizada a vacinação O tempo segue nublado a parcialmente nublado com previsão de chuva para todas as regiões nesta terça-feira Em Natal, onde as pancadas podem cair a qualquer hora máxima de 29 graus e mínima de 24 Jandaíra terá máxima de 34 e mínima de 22 graus É a mesma temperatura prevista para São Vicente E em Major Salles, calorão de 36 graus com mínima de 21 na madrugada O fim de semana teve chuva boa em todo o estado No Agreste Bom dia, galera 5 horas da manhã Monte Alegre em chuva Mãe seu em chuva, muita chuva Eita, muita chuva Graças a Deus aqui na cidade de Itaipu Já vai com 80 milímetros Daqui para a madrugada chega a 150 E no setão também Muita chuva na cidade do Acari Vou entrar que o negócio está molhando até a minha área Que nunca molha Ela está vindo aqui do lado do Jardim do Ciridó Daquele mundo que está vindo dali Foi puxado para os pluviômetros 152 milímetros Aqui na Fazenda Rulinha Município de Serra Negra do Norte A chuvarada pegou muita gente de surpresa Mas não estragou a festa Eu disse que não chovia hoje Mas está jovem Tchau, chuva boa No rastro das chuvas A cheia dos pequenos açudes E a chuva chegou de novo Eita, coisa boa Aí, aí que água Eita, agora ficou bom Esperança renovada em uma boa colheita Olha como está bonito aqui a lavoura Aqui no pelado Ciclaginhas Município de Caicó A gasolina aumentou E não teve jeito Os serviços de transportes Por aplicativos Tiveram um acréscimo Nos preços das corridas Através de comunicado A Uber informou Que vai praticar o reajuste temporário De 6,5% nas corridas Com o objetivo de aumentar Os ganhos dos parceiros Em todas as cidades E em todos os tipos de viagem A 99, por outro lado Informou que o reajuste Será de 5% Os novos valores Começaram a valer Nesta segunda-feira Apesar dos reajustes Os motoristas Criticaram a medida Utilizando as redes sociais A Associação dos Motoristas Autônomos Por aplicativos Do RN Afirmou Que o valor É equivalente A uma esmola E atenção pessoal Da cultura Já estão abertas As inscrições Gratuitas Para os diálogos Voltados à construção Coletiva Do edital Nacional Estado de Luta É esse edital Que irá selecionar As obras Para compor O acervo da sala De mesmo nome Que será inaugurada Lá no Complexo Cultural Da Rampa No bairro da Ribeira A ideia É ter o maior Número possível De contribuições Para formatar Esse edital Que será lançado Em abril E deve ser Um instrumento Acessível Inclusive Aqui não tem Tanta intimidade Assim Com esse tipo De processo Serão selecionadas Oito obras E desse total No mínimo Três Devem ser De artistas Norte-riograndenses Ou residentes Aqui no estado Há pelo menos Dois anos Cada uma Vai receber O valor bruto De R$ 20 mil E seus trabalhos Vão compor O acervo patrimonial Do estado Do Rio Grande Do Norte Os encontros Vão acontecer Nos dias 22 24 29 E 31 De março Sempre a partir Das 19 horas Pelo Youtube As inscrições São gratuitas Como eu já falei Podem ser feitas Pela internet A programação Também pode ser Acompanhada Pelo Instagram Arroba Rampa Ponto Cultura Então vai lá No Instagram Arroba Rampa Ponto Cultura Que tem mais Informações E o nosso Boletim de hoje Vai ficando por aqui Até a próxima